Hatt M.C. Lauglin é uma sensação da internet e metade da famosa dupla de comédia do YouTube, Hatt and Link. A outra metade é seu amigo Charles, Link New III. Hatt é bem conhecido por seus timings cômicos, atuação peculiar e seu senso de moda moderno. Ele faz uma declaração de estilo poderoso e distinto através de sua barba e penteado, muitas vezes tingindo o cabelo em uma variedade de cores. Os vários canais premiados de Hatt e Link têm uma assinatura combinada de mais de 20 milhões com mais de 4 bilhões de visualizações no total. Eles são muito populares por suas músicas cômicas e comerciais locais virais de baixo orçamento. Eles gostam de chamar sua profissão de internetainers, uma palavra que eles mesmos cunharam. A dupla também aparece frequentemente em talk shows e programas de rádio. Em 1984, Hatt mudou-se de sua casa em Macon, Georgia, para Buys Creek, Carolina do Norte, onde conheceu seu amigo de infância e futuro parceiro profissional Charles Lincoln Link New III. Eles cresceram juntos e quando jovens eles cocriaram um documentário chamado Procurando a Senhora Locklear, em 2008. Então eles criaram um canal no YouTube, Hatt e Link, e começaram a apresentar o que acabou se tornando um dos talk shows mais assistidos na internet, chamado Good Mythical Morning, em 2012. Tendo alcançado sucesso neste empreendimento, Hatt e Link passaram a se autodenominar internetainers animadores na internet. Seus seguidores adoram seus videoclipes engraçados, esboços e comerciais locais hilários. Hatt também tem outros canais, incluindo o Good Mythical More e um canal de podcast semanal chamado Irbiscuits. Além de desfrutar de um enorme sucesso como YouTuber, Hatt também administra um site chamado Retandim.com que tem músicas, mercadorias, mercadorias e outros itens. Hatt e Link apareceram como uma dupla de cantores conhecida como The Fabulose Benty Brothers, no programa infantil Jelly Telly, além de fazer várias aparições no programa Epic Happy Battles. A dupla até apareceu na série da WWE Network Legends House. Hatt e Link são conhecidos por sua produção de conteúdo de alta qualidade. Seu programa, Good Mythical Morning, é um dos programas online diários mais assistidos, com uma média de 100 milhões de espectadores por mês. Ao longo dos anos, eles ganharam vários prêmios, incluindo os treo award de melhor programa de comédia por o Good Mythical Morning, em 2016. Hatt tem sido uma parte fundamental da comunidade de entretenimento desde 2008 e foi apresentado em vários programas de televisão como The Tonight Show com Jimmy Fallon, Last Call If Carson Dali, The Tonight Show com Jay Leno e Kona. Seu trabalho foi reconhecido pelas revistas Lawicle, Wired e Business Insider. Em 2009, Hatt e Link ficaram em 22º lugar na lista das 25 pessoas mais criativas em publicidade do Business Insider. Em 2014, Hatt e Link também são conhecidos por suas promoções criativas de marcas para grandes empresas como Amazon, Amazon Echo, Gillette, Axé, Claire Seal, Aireartes, Hot Pock e Dineskick, Purina e Toyota, entre outras. Em 2008, eles trabalharam como correspondentes da web no Sundance Filme Festival para Egotshotgun.com em parceria com a Cadillac. Dizem que algumas amizades duram para sempre. Isso definitivamente vale no caso de Hatt e Michel Aubrey, que conheceu seu melhor amigo e futuro parceiro de negócios Link New na primeira série. Os caras até estudaram juntos durante toda a faculdade. Depois de obter seus respectivos diplomas de engenharia da North Carolina State University, ambos trabalharam como engenheiros por algum tempo. A dupla acabou deixando seus empregos de engenharia juntos para seguir uma carreira separada de fazer vídeos em tempo integral. O vínculo entre esses dois amigos é tão forte que Hatt uma vez fez um juramento de sangue com Link quando eles eram jovens. Eles passaram por várias experiências em suas vidas juntos. Hatt lutou apenas uma vez na vida, na terceira série, enquanto protegia seu amigo Link. Os amigos têm certeza de que seu vínculo é extraordinário, quase como uma conexão kármica. Hatt e Link seguem até a mesma religião, o cristianismo. Em suas entrevistas, a dupla costuma fazer comentários alegres sobre seu relacionamento. Hatt continua brincando sobre os hábitos de sono de Link e como ele termina qualquer briga com Link simplesmente sentando nele. Hatt MC Laugrin nasceu em 11 de outubro de 1977 em Macon, Georgia, filho de Diane e de MC Laugrin. Ele tem um irmão mais velho chamado Cole. Hatt casou-se com Jesse Lane em 2001. O casal tem dois filhos, Loki e Shepard. Hatt e sua esposa Jesse adotaram um filhote de Mount Paul, Lola, Dual Stick Pet Center em de Rescue de Wilder em Studio City, K. Jesse aprecia a paz e a privacidade e, portanto, fez uma escolha consciente de não aparecer nas plataformas de mídia social de seu marido com frequência. Hatt, em um ponto de sua vida, sofria de graves problemas nas costas devido a múltiplos discos rompidos nas costas. Ele faz exercícios de alongamento para ajudar as costas e afirma que isso melhorou drasticamente sua condição. Ele também sofria de psoriasis e convulsões quando criança, uma característica que seus filhos herdaram. Ele é um bebê chorão autoproclamado e chora com frequência, seja enquanto assiste a um filme da Pixar ou enquanto está curtindo um show de circo. Gênero de Cultura Falando das coisas que ele ama, o super-herói favorito de Hatt é o Homem-Gavião e ele adora coisas feitas de madeira e frequentemente recebe presentes de madeira de amigos.